Ih... Tudo bem? Oi. Oi. Tudo bom? Oi. Cala a boca, irmão. Eu sou o único aqui. Eu sou o verdadeiro. Fica quieta aí, eu. Ai, então, mano. Vem pra cima. Quer peitar? Quer peitar? Vem então, toma. Toma, toma. Vem cá, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Deixa acontecer naturalmente, gente. Deixa acontecer. Meu Deus do céu, velho. Naturalmente. Hum, cachorro quente.